E conforme eu falei no início do programa, hoje nós começamos uma série de artesanatos com motivos de Páscoa. Uma ótima opção para incrementar os seus presentes dessa época. E hoje a gente começa com uma embalagem para colocar os chocolates e os bombons. Quem ensina é a artesã Ieda Campestrine. Olha só. Hoje eu vou ensinar a fazer uma carinha de feltro. Este molde você pode encontrar na internet. Você vai precisar de um saco de TNT de 35 por 26, o pincel, um lápis, dois olhinhos, um focinho, um laço, uma fita, um lacinho, o molde, linha, agulha, cola, feltro e tinta. Você começa riscando no feltro. Pega o molde e risca no feltro. Agora vamos cortar. São duas partes que você vai unir. Assim. E vai pespontar. Você pega os dois moldes e costura com ponto caseado. Então você vai fazer assim. E vai costurando. Esse aqui, como ele não vai em enchimento, que é só para aplicação, daí você costura todo ele. E aí ele vai ficar assim. Agora vamos colar um olhinho. Você pega essa cola para o artesanato, que ela é muito boa. Vamos botar um pinguinho aqui. E colar o olhinho. Agora o focinho. Agora vamos pegar a tinta para tecido, para fazer o acabamento do coelhinho. Você faz as sobrancelhas. A boquinha. Agora vamos passar um vermelho na bochecha do coelhinho. Agora vamos colar esse lacinho aqui. E está pronto o coelhinho. Com esse saquinho, essa carinha que acabamos de fazer, você vai pegar e colar ela no saquinho. E ficará assim. Você pode usar para colocar chocolate, bombom e está pronto o saquinho. E está pronto o saquinho. I'm glad you came.